Olá pessoal, então aqui ó, peixinho, hoje voltamos ao festival do Japão em Vinhedo. Então, aqui na frente é aquela entrada com o painel japonês, então quem vier de Valinhos, Campinas, vier por aqui, vai ter que, para acessar o estacionamento, vai ter que vir aqui, vocês estão vendo aqui ó, retorno, retorno, vai fazer o retorno aqui, vai voltar a pegar o deslocamento aqui da pista, voltar, olha só o tamanho do estacionamento, da festa da uva, que é a maior festa, acho que duas semanas, três semanas, uma coisa assim. Então o estacionamento vai lá para baixo, então não se preocupa com o estacionamento, vai ser hoje e amanhã, nos últimos dois dias, teve final semana passado. Ah, mas está chovendo aqui ó, tendas, não só cobrindo as tendas, mas cobrindo outra parte, ah, vai ir a parte das apresentações, das danças, dos cantores, cantoras. Tem problema não, porque é tudo coberto, aquele ali é o painel, o palco principal, ali, então aqui o pessoal bloqueou todas as escadas, para passar aqui. Passar aqui, faz a volta aqui, para passar no, na catraca, porque eles tem um sistema de controle, então tipo, imagina que passa as primeiras 500 pessoas, aí volta a uma, eles tem um sistema, então tipo, fica 400, 500 entram, só entram, aí as primeiras que começam a sair, sei lá, começa a 10, aí fica 490, o que eu achei legal, é que eles tem um controle de quantas pessoas tem dentro do recinto, então isso deve ser muito bom para lá, hoje vai até as 10 horas da noite, pelo menos o palco, né? Aí o que acontece, lá, 10 e 5, entrou, sei lá, 20 mil pessoas, e está lá marcando, 19, 910, então tem mais 90, então, ó, a gente fechou. Só que a novidade não tinha, não tinha semana passada. Essas pipas, eu não sei, esses adereços de decoração, né? Legal. É isso. Ah, o mesmo esquema, lá tem a catraquinha, então eu achei legal essa parte, das pessoas saberem quantas pessoas tem dentro da feira. Ali, desbloquearam todas as, porque aqui tem várias escadas, lanche de escadas desbloquearam tudo para exatamente ter o controle a gente lá teve 30 mil 50 mil ainda aparecendo o zero que entrou e saiu 50 mil podemos fechar conta que não tem mais ninguém gostei ótimos fora ela irá chama e chamas bem-vindos na diretoria da associação nikei de vinhedas boas vinhas todos visitantes festival de japão e desejam um dia de muita diversão é de muita combinância também agradece a prefeitura municipal patrocinadores voluntários que são os mais importantes né a colaboração para o sucesso do evento espero que seja realmente sucesso valeu lá tem dois desenhos caracteres japoneses e é isso bora pra festa que você entra aqui e vai embora foi voltamos acabamos de passar aqui ó olha que legal aqui ó tem sábado dia 11 de maio domingo dia 12 de maio tá e daí já foi não mas tem aqui ó sábado dia 18 ela início aos 10 rádio tais e 15 show de magia grupo para todos nós então aqui ó sujeitos alterações aqui que eu vejo tem toda o bloqueio exatamente pra saberem quantas pessoas tem no evento se todo mundo já saiu quantas pessoas ainda não saíram excelente idéia e é isso lá tem aqui tem ela tem os tem os desenhos não sei se pode chamar de hqs pode chamar de agora faltou conhecimento que tem desenho eles chamam diferente desenho figura e desenho animado são duas coisas diferentes agora anime e puts deixa aqui embaixo ajuda eu o anime eu acho que é o o anime ah faltou se eu lembrar isso procurar no google eu mostro no próximo take do vídeo lá bora então pessoal voltamos se você não vê alguma diferença era todo verde o dinheirinho da semana passada eles trocaram pro tem agora tem rosinha no meio dá uma olhada no vídeo anterior semana passada aqui ó eles trocaram dinheiro aí você fala assim aí o que que acontece se eu vou mostrar aqui ó quem acha que é só sushi sashimi e comida japonesa tem pastel tem komatsu de vários sabores katsu né na verdade olha lá a caixa tem organizador de fila super negro aí por exemplo porque eu fiz o que eu peguei aquela fichinha vi o preço do que eu queria e comprei certinho beleza mas se por um acaso o pessoal desistir e você vai ficar com o dinheiro não no final da festa você vai lá e troca por dinheiro de volta beleza beleza então aqui ó tem sucos no de bubble camarão temporais espetinhos empanados temaki combinado sushi temaki é isso aqui que eu vou testar tomara que seja bom olha lá é katsu olha lá é chicken katsu tonkatsu raizu olha lá com uma chimera tem vamos dizer assim burger japonês olha lá burger oriental olha lá hot rolls kapamaki temaki sushi sashimi tem olha lá para as crianças nigui sushi tem esse aqui que eu já fui ó aracaki bom viu recomendo cerveja soja de incone então eu vou lá comprar e mostro pra vocês aqui ó os balõezinhos olha lá um tsuru gigante tsuru olha lá gigantão olha lá os mesmos foot tricks é isso agora vamos esperar o que eu quero mais ver que são as apresentações culturais música dança e entre outros fechou olha pessoal vou pegar meu almoço tem que pensar no almoço e é isso bora então chegou então chegou vedura legume arroz frango frito com molho e bolinho quem é bom hash vou ler aqui como é que funciona vamos ver se eu dou conta mas como eu acho que eu não vou dar conta tem pessoalzinho normal ocidental né normal desculpa é normal pessoalzinho que quer testar eu vou tentar o hash e ver o que acontece se não der tem backup valeu o que eu tenho que falar sobre meu prato esse vermelho aqui não sei se é rabanete alguma coisa do tipo super apimentado o verdinho não é legal o arroz ó eu fiquei meio na dúvida com esse frango mas é também ok com molho doce e o pastelzinho é ok eu não sei o que tem dentro mas é mas é bom mas a melhor parte o arroz e o frango com molho doce o vermelho vai ficar aí o verde vai ficar aí e o pastelzinho também vai eu vou comer então aqui ó isso aqui vai ser comido e isso aqui vai ser deixado forte viu não sei o que é vou descobrir o que é e depois trazer na próxima parte do vídeo valeu valeu do japon vai lá tem pessoas resistindo tem outras pessoas praticando não sei o que tem chefe não sei o que é que é que é não sei o que é Estou procurando uma atividade, quem sabe a Rádio Taiso tem a sua atividade física. Já voltamos. Então, primeiro foi uma parte de atividade física crescimento e agora vai ser uma dança folclórica com esse ramo de flores rosa. Precisa ver exatamente o que é. Por favor, pessoalzinho, o comentário está aí para isso, que ajuda eu, porque a maioria estava ali embaixo fazendo exercício. Aí, juntou todo mundo. Olha lá. Então é um adereço. Legal. Acontece. Aqui. 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 Voltamos, estamos fora, estamos na parte exterior, dentro do evento da U, o voto, olha que bonito, uma visitação bem bonita, tem um lago, aqui em cima está sendo o festival japonês, tem cobertura, um parque muito bonito. Falta um pouquinho de ziladoria, mas aí é assim, né? Garças, vocês lembram lá o pedal de amparo que tinha macaquinho, não tinha aquele ponto ali cheio dessa ave. Estamos aqui, guardar as coisas no carro, dar uma esticada na perna, fazer um pouquinho de radio taiso. Esqueci minha água, pega minha água também. E é isso, bora! Já voltamos com outras atrações do festival japonês. Coral, cantando em japonês. E eu aprendi semana passada o que é karaokê, é orquestra vazia, que é exatamente o que acontece. A música é eletrônica, não tem orquestra, não tem instrumentistas, só a pessoa que canta. Karaokê. É, festival do Japão é cultura, é aprendizado também. Coral em japonês, primeira vez que eu vejo, hein? É isso aí, bora! Bom, quem não conhece, deveria conhecer. É interessante, vamos ter a apresentação de Taiko. E vamos receber esse grupo, uma salva de palmas, o grupo Bitsuma Guadalico. Aplausos! Vamos, vamos, bora! Deixa eu... deixa o pé do... Deixa o pé do... O senhor Carlos, organizador, ele é o culpado por todas as coisas boas que acontecem. Apresentação. O senhor Carlos, organizador, ele é o culpado por todas as coisas boas que acontecem. O senhor Carlos, organizador, ele é o culpado por todas as coisas boas que acontecem. O senhor Carlos, organizador, ele é o culpado por todas as coisas boas que acontecem. O senhor Carlos, organizador, ele é o culpado por todas as coisas boas que acontecem. O senhor Carlos, organizador, ele é o culpado por todas as coisas boas que acontecem. Já voltamos e vou curtir um pouco da atração. Já volto. O senhor Carlos, organizador, ele é o culpado por todas as coisas boas que acontecem. É muito engraçado porque um deles fazia com que não saiba, 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 que não saiba bater direito o tambor. Nossa, foi muito engraçado. Tem uma parte teatral. Então tem o tambor, taipô. Tem flautas. E tem a parte... Alguém fingindo que tá aprendendo a bater e aí errava. Outra pessoa ficava lá louca da vida. Interessante. Volta. Cadê o fogo? Aí. Voltou o fogo. Voltei pra dizer isso aí. Valeu. Música japonesa no festival do Japão. Música Então... Tá chovendo. Isso é um problema? Não, não é um problema aqui ó. Coberto. Coberto. Todo coberto. Um lindo esse é um hotel Intercity. É que está gentilmente colaborando, fazer hospedagens dos cantores, das pessoas que vieram aqui hoje. Então, o nosso muito obrigado a Intercity. A gente tá... É... 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 Bem... A próxima aula desse tempo... É... Um casal de apresentadores. É... Um casal de apresentadores. É... E... Olha o cantor. É... 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 Então, pode vim. Então... Por favor. Fale. Congratulations. Diz... Já voltamos Voltamos aqui pra mostrar pra vocês A área geek Não só geek, mas A do jardim japonês Aquele negocinho vermelho No meu prato É gengibre A única coisa que eu tenho pra falar é Negócio é apimentar Negócio é forte E eu não aguentei não Então Com paciência, tá? Com... Não dá pra Pegar aqui o negócio vermelho Colocar na colher Ou no garfo Ou no hash E comer Italiano, brasileiro, japonês Ó Não é Não é brinquedo, não Peguei um só pra testar Sorte minha De alguns animes De alguns magás O Wii Animes E a chuva atacou de novo Então Vamos proteger e descer A premiação do Cosplay Bora Aqui ó Festival do Japão 5 e 6 de outubro O que eu acho interessante É que Nas festas japonesas Eles se Eles se anunciam Então tem esse japonês 5 e 6 de outubro Aqui ó Festival do Japão 8 e 9 de Junho de 2019 No Ambiente Nikkei É uma rua no Guanabara Tipo O bairro da Liberdade Então O ambiente Tem bastante japonês Tem bastante Não japonês Na festa Me diverti Horrores Recomendo Amanhã é o último dia Olha lá A la geek Lá em cima Olha lá Pet friendly Né Já que eu sou um portal Sobre animais De estimação Ser Pet Friend É uma coisa Importante Então Olha lá Tem bastante Quick message Se você gostou Dê um like Se você não é inscrito Se inscreva no canal E vamos que vamos Até amanhã Em algum lugar Que eu já estou decidindo Onde é que eu vou Ó Aqui também tem Ó Comidinha Olha lá É Olha que legal É Algodão doce Com carinha De cachorrinho De gatinho Né Os japonês São incríveis Olha lá Semi-joias Tchau Tchau Olha lá Lá tem Codimentos Temperos Camisetas Comidinha 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 E eu acho Eu acho não Né E é isso Olha lá Indicação de saída Eu achei legal Olha lá A área geek E é isso Espero que Vocês tenham gostado Da cobertura Tem alguma coisa Para fazer amanhã Com a família Com os pais Com As mães Com os filhos Vem aqui Para a vinhedo Boa gastronomia Shows Amanhã vai ter taiko De cara Meio dia Bele Essa apresentação De tambores Tambor É tambor Percursão Japonesa Sejam bem vindos Patrulha Protetor e amigo E ai Aqui Ah não É isso que eu falei Para vocês 1820 Saindo Tem 776 Pessoas Então eles tem O controle De quantas pessoas Então No momento Que eu estou saindo 765 Porque eu saí Ah lá Se acontecer alguma coisa Tem ambulância Ah lá Tem canil Então Tem muita parte coberta O que facilita demais Fazer Que a festa Aconteça Que os shows Aconteçam Sobre qualquer tempo Frio Vento Chuva Tamo ai Isso que eu achei Mais legal Nessa Que tem vinhedo Aqui Seguindo reto Vai para A yanguele Então você pega Primeiro Contorno Retorno E ai Entra aqui Ah Eles dividiram Aqui Ah Esses eram Duas saídas Agora Desculpa É uma saída Aqui Eles vão entrar Lá Está entrando Ela está entrando E aqui Sai É isso Até amanhã Pessoal Em algum pedal Ou eu volto aqui Para mostrar um pouco Mais para vocês A chuva Vai dizer O que eu vou fazer Amanhã Se abermos chuva Ó Aqui os Os peixes Os adereços Japoneses Eu não sei se eu falei Mas Aquela partezinha vermelha Do meu almoço Hoje O Chicken Katsu É Gengibre Ah não Eu falei sim Mas eu estou Eu estou Reforçando É comer com Paciência Tá É Câmbio E desligo Então Eu estou Enfort抽 E desligo E desligo E desligo E desligo E desligo E desligo E desligo